e aí e aí eu sou o gênio origami flores de origami um presente que eu fiz para o dia das mães uma planta num pote que ainda está viva ainda está viva adorei o detalhe ainda está viva e ela está fechado tem a câmera e algumas coisas aqui dentro rapaz como é que eu vou saber a senha minha tv velha na verdade agora é mais uma recordação precioso mapa das viagens da minha mãe